Esta estrutura garantia e, dois mil anos depois, continua a garantir que os edifícios que estão por cima das nossas cabeças estão estáveis e seguros para quem lá vive e trabalha e passeia. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é muito bom, eu não imagino que há algo aqui dentro da Lisboa, então é surpreendente. Isso, claro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.